Oi gente, tudo bem com vocês? Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu vou estar viajando, mas eu pedi pra minha irmã enviar ele sexta pra vocês, tá bom? Então eu vim mostrar algumas coisinhas que chegou pra mim da loja Beladiva, beladivabrasil.com.br Eu vou deixar o site delas, tudo aqui embaixo pra vocês, tá bom? Elas entraram em contato comigo pra me mandar alguns produtinhos pra eu poder testar e mostrar pra vocês, lógico, que eu gostar. Então eu peguei alguns produtinhos aqui que elas me mandaram e vou testar junto com vocês, por isso que eu tô sem maquiagem na pele, eu só tô com lápis e rímel. Então eu vou testar tudo aqui com vocês pra vocês verem as minhas primeiras impressões dos produtos. Bom, elas me mandaram esses quatro produtinhos aqui, que é um protetor solar, que eu já vou falar mais sobre ele. Aquelas fitinhas de nariz pra tirar cravo, um blush da Bourjois e uma base da Bourjois. Tudo eu queria muito testar, então eu fiquei muito feliz. Na verdade, isso aqui eu já testei e eu amo, mas eu vou mostrar pra vocês e falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou começar passando esse protetor solar aqui da Biorec, que chama Aqua Riche. E ele é a base de água e eu sempre escutei muita gente falando bem sobre ele, porque ele é bem levinho e tudo mais. Então muita gente fala bem sobre ele, então eu tinha curiosidade de testar e na lojinha delas tinha e eu fiquei super feliz, porque assim eu consigo testar o produto e ver se é bom mesmo. Então vamos abrir. Ele tem fator de proteção 50, ele é um produto japonês, coreano, eu não sei direito, mas lá na lojinha delas vende vários produtos importados e com preço bem legal. Então fica a dica pra vocês. Bom, ele é assim, tem essa embalagem azulzinha, azul bebê, cintilante, muito fofo. E eu já fiquei super animada porque ele é a base de água, então ele tem cara de ser super leve. Então vamos começar a passar pra gente ver como é que é. Ele é meio assim branquinho, amarelo, ele é bem... Nossa, ele é muito geladinho, nem parece um protetor solar. Ele é muito molhado, parece que tá passando água no rosto. Nossa, que sensação gostosa pro verão. Incrível, bem geladinho. Nossa, gente, ele é muito fluido, muito leve. Quem não gosta de passar protetor solar, quem acha pesado vai amar esse daqui porque ele parece água, parece que você tá passando água no rosto, não fica pegajoso. É muito gostosa a sensação, muito bom, deixa eu ver. Nossa, muito, muito gostoso, gente. Agora eu vou esperar secar um pouquinho pra eu poder passar a base. Então, já gostei da sensação dele. É um protetor, né, gente? Protetor é fundamental, se você não usa protetor... Eu não usava antes e minha mãe falava, usa protetor porque você vai ver as manchinhas e realmente protetor é indispensável. Então, pra quem não gosta de protetor solar, daquele cheiro, daquela, sabe, parece uma pasta que você tá passando no rosto, vai gostar desse porque esse aqui é muito leve. Tô impressionada de verdade com ele. É tudo o que falaram mesmo. Bem gostoso. Já vou levar pras minhas viagens de fim de ano, então fica a dica aí pra vocês. Gente, na lojinha delas tem tanta coisa. Muito legal. Tem vários produtos importados e o que eu achei mais legal é o preço, porque realmente o preço deles é um preço mais em conta. Eu recebi só os produtos da lojinha delas, elas não me pagaram nada pra fazer esse vídeo. Elas só me mandaram os produtos. E eu tô falando pra vocês a minha opinião, tá, gente? Não tem por que eu mentir. Vocês vão ver a minha reação aqui na hora, tá? Essa base aqui, ela chama Healthy... Healthy? Ela chama Healthy Mix Serum. E ela é da Bourjois. E ela tem um pump assim. Ela tem uma lojinha da tampinha vermelha. Eu também já escutei falar super bem dela, tá? E na lojinha delas também é um preço super ok, assim, por ser uma base importada. Às vezes a gente paga em base nacional o preço de uma base importada. Então vale super a pena testar se for boa. Vamos ver. Eu quero ver se também é boa. Eu já amei porque tem pump. Então eu já amei. E a minha cor... Vou pôr dois pumps aqui. A minha cor é a... Eu vou procurar depois e coloco aqui pra vocês aqui embaixo, tá? Porque eu não tô achando agora. Vamos ver qual que é a dessa base. Eu nem passei primer nem nada. Eu só tô testando aqui com vocês, tá? Nossa, a cor deu certinha, gente. Ficou perfeita. Eu nem trouxe corretivo pra passar nada, pra vocês conseguirem ver a cor da base mesmo, tá? Pra vocês verem como ela fica mesmo. Bom, eu vou deixar só uma camada porque eu gostei, assim. Ela tem um efeito mais natural, eu achei. Ela não tem uma super cobertura. Mas eu adorei. Um jeito que ela fica, assim, mais natural. E com um glow, assim, sabe? Um leve glow aqui, um iluminado. Porque eu tô tanto com base mate, gente. E as bases mates, elas estão deixando a minha cara muito com efeito de pó, sabe? Então eu gostei bastante dessa aqui. A minha primeira impressão dela foi boa. É ótimo, acho assim, pro inverno, né? Porque ela tem mais essa luminosidade. Então eu gostei bastante dela. Vou testar mais vezes e eu conto pra vocês em resenha. Se vocês quiserem, eu faço um post sobre ela só. Então eu vou ir testando pra eu poder falar melhor pra vocês, tá bom? Mas a minha primeira impressão é que ela é uma base bem leve. Só que ela cobre bem. Como vocês podem ver, ela cobre. Só que ela é leve. Mas eu gostei bastante. Achei que ela deixou um glow ali. Aí elas me mandaram também... Esse blush aqui da Bourjois. E ele é na cor 10 Chanté D'Oré. Alguma coisa assim. Que eu não sei falar francês. Mas eu vou deixar também aqui embaixo pra vocês. E gente, olha a cor desse blush. Vem com um pincelzinho assim, tá? Olha a cor. Muito lindo. Muito lindo. Ele é muito lindo. Ele parece ser bem bronze assim, sabe? Um rosa queimado, não sei. E ele é pigmentado também. Vamos ver como é que fica. Nossa, ele é super pigmentado e eu exagerei. Vocês conseguem ver? Mas eu amei essa cor. Olha, eu não sei se tá muito forte aí. Tá um pouquinho forte aqui no espelho. Mas essa é a cor. É um rosa meio queimado. Um bronze. Gente, eu amei. É um blush assim, um tom de blush que eu gosto. Porque eu acho que esses blushes assim, mais queimados, mais pro marrom, eles combinam com vários tipos de sombra. Várias cores de batom. Então, é o ideal assim pra você deixar na sua necessaire. E eu já amei a qualidade desse blush. De verdade. Vou colocar ele na minha necessaire já. Amei. E por último, elas me mandaram essas fitinhas aqui de pôr no nariz da Biore. E gente, eu amo essas fitinhas. Eu já comprei. Só que quando eu comprei foi nos Estados Unidos. Essa é a versão coreana, mas é igual. É maravilhoso. Por quê? Você coloca... O ideal é você pôr depois que você tomou banho. Eu vejo muita gente falando que não gosta. Mas às vezes não sabe usar. Igual eu no começo, eu usava ela seca. E é seca, ela não faz efeito. Então, eu gosto de sair do banho com a pele assim, bem úmida. Sabe? Com os poros bem abertos. Aí eu colo, né? Se descola o adesivo, põe ele aqui. Com a pele um pouquinho... Com a pele não tão úmida, com a pele seca. Mas com os poros abertos. Aí depois você vem com um pouquinho de água e põe em cima do adesivo. Umedecendo o adesivo. Espera 15 minutinhos e tira. Gente, até sair lágrima do olho. Porque a hora que você puxa, dói. Não sei se vem os pelinhos juntos. Nossa, dói muito. Sai até lágrima do olho. E no meu nariz funciona super bem. Quando eu olho assim, o papelzinho dá até nojo. De tanto cravinho que sai. Então, eu adoro essas fitinhas aqui. Elas vêm nessa caixinha. Mas vêm vários pacotinhos assim, ó. Vêm vários pacotinhos. Cinco pacotinhos. Então, é bem legal. É muito bom isso aqui pra você fazer no seu dia de spa. No seu dia de beleza. Muito bom. Eu vou deixar o link da loja das meninas pra vocês aqui. Tem muita coisa legal. Sinceramente, não é porque elas entraram em contato comigo pra me mandar esses produtos que eu tô falando isso. Porque antes eu entro, todas as pessoas que vêm entrar em contato comigo, eu entro na loja pra dar uma olhada, pra ver se é o meu estilo. Se não for, eu não aceito a parceria. Porque não tem cabimento eu falar de uma coisa que eu não gosto, entendeu? Então, por isso que é até estranho eu gostar de tudo. Porque realmente é a minha cara, sabe? Eu entrei no site e adorei tudo. Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês. Eu gostei de verdade. Então, é só você entrar lá no site. Se vocês quiserem, manda e-mail pras meninas, tirando dúvidas. A lojinha é daqui do Brasil mesmo. O que é muito legal, porque você não paga... Não tem perigo de ser taxada, nem nada. Chega bem rapidinho na sua casa. Então, vale super a pena conferir. As meninas de lá são super gente boas. Foram super atenciosas comigo no e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que foi pra dar dicas pra vocês. Porque eu sei que muitas me pedem dicas de lojinhas confiáveis. E essa é uma lojinha confiável. Veio tudo certinho. A base embalada. Tudo com papel bolha pra não quebrar, sabe? Então, esse tipo de coisa vai a pena dividir com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau!